Você se perdeu? O botão de voltar fica logo ali embaixo na tela. Mediv! Contra-general Draxat! O que vocês vão fazer? Que comecem os jogos. Você veio me ajudar a destruir os mortais deste mundo? Aureando V! Onde é fóreos? Eu pensei que fosse este aí que botou de ragnar os parâmetros. Sim, Draxat. Aventureiro, você continua do lado errado da montanha. Eu vou proteger o pinaco. Vai lá jogar alguma partida aqui. Essa aventura não é para o seu pico. Me esbarro. Não tenho tempo para brincadeiros. Está olhando o quê? Não deixe sobreviventes. Me esbarro. Me esbarro. Me esbarro. Me esbarro. O que é isso? 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 O que é isso?